Fala galera, aqui é o Brax E hoje nós estamos novamente aqui no The Isle E como vocês podem ver, eu estou com o nosso Giganotossauro Que não é mais um filhotinho, olha só galera Já estou sub-adulto Porém, eu estou com um pouquinho de fome Vocês já podem ver que está spawnando alguns bichinhos por aqui Só que a partir desse momento Esses bichinhos não vão encher a nossa fome tão fácil Eu posso até comer um ou dois para tapear Para não morrer de fome Mas a gente vai ter que ir atrás de algum bicho maior para nós comer Bom, eu acabei ficando por aqui Até quando eu estava de juve Até crescer esse ponto E agora vamos partir em direção à represa Eu não fui direto para a represa Porque na represa a gente tem muito bicho carnívoro e herbívoro também Então isso pode ser um problema para nós E a gente pode acabar falecendo muito fácil lá Então, né Vamos ter que tentar se cuidar Deixa eu seguir aqui o rio Eu vou tentar fazer o seguinte Vamos descer ali na represa Ver se a gente acha alguma coisa Às vezes a gente acha algum filhotinho Alguma coisa que a gente possa utilizar E se não der Eu vou atrás desses avaceratópsos Que estão cantando aqui pelo lado, né Ô, miséria Tem um estego aqui, véi Será que eu Ai, véi É um bicho meio forte para mim tentar bater de frente Eu não sei se ele me viu Vou deixar quieto ele Mas tem um paquizinho gritando para cá Será que ele é o sentinelo daquele ali? Acho que não Deixa eu ver se eu consigo achar esse paquizinho Não tem nada por aqui Por que que esse... Ah, ele está gritando localização Será que ele está procurando alguém? É que também os paques Eles são relativamente rápidos Então é difícil de pegar eles Vamos ver Se eu não pegar eles de surpresa Eu não sei se eu consigo alcançar ele Deixa eu dar uma olhadinha Está lá para baixo, ó Vamos indo em direção Tá, minha fome está Ainda dá para aguentar um tempinho Tá, Uta Eu não vou estar correndo atrás de Uta Uta vai ser muito gasto de estamina Eu não sei se eu consigo alcançar ele Vamos ver Tá Eu não sei se o paquizinho vai me encher bem a barriga Também tem essa O paquizinho não é lá dos maiores Olha lá, galera Tá Eu vi o Uta para cá E eu acho que ali Cadê? Eu não sei se ele está muito perto Vamos ver Ali tem a pegada do 1 Filha da mãe Filha da mãe O paquizinho vai pegar Eu tenho um velo aqui Espera aí Nossa senhora, velho Ah, meu filho Tu quebrou a perna Depois de me Depois de me bater um monte Ah, não Tchau, Paty Tchau, Paty Não, não, não Sai, Uta Eu estou com fome Tu vim para cima Tu vai levar mordida Sai Tu vim para cima Tu vai levar mordida Tá Aí, beleza Vamos comer Estamos com fome Ô, miséria Já foi tudo isso Nossa, como eu disse, galera O Giga O Giga Sub Não Não é qualquer bichinho Para encher a comida E de graça O O paquizinho Se grudou Nas minhas costas Não adianto Tem que se cuidar mais Se eu quiser Se eu quiser sobreviver Nessa área aqui Bom Vamos indo para cá Ô, miséria Não tem ninguém por aqui Vamos seguir lá Para a represa Tomar uma aguinha aqui Completar a água Vamos seguir em frente Bom, galera Eu cheguei aqui Na parte dos ninhos Mas aparentemente Não tem nada por aqui Eu estava procurando O camara Que estava por aí Era camara Ou é Eu não sei Eu estava procurando O bicho grande Que estava aqui Mas não estou achando nada Opa Ué Deixa eu cuidar Agora eu tenho que cuidar Na frente e atrás Deixa eu dar uma farejadinha Então, galera Eu não gosto muito Desse lugar Porque É muito cheio De bicho E eu sozinho Aqui é problema Vamos ver Eu gosto de vir Quando eu estou adulto Aqui Mas ainda estou muito Filhotinho Para estar aqui Eu achei que não ia ter Tanta gente aqui Mas tudo bem Vamos fazer o seguinte Sai daí, miséria Ai, ai, ai É um grupo de dilo Vem Filha da mãe Miserra Agora tu levou um Tá, apertou quatro Vai ter que fugir também Vai ter que fugir Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Teu amiguinho Atacou Filha da mãe Cadê Deixa eu deitar Que eu estou com três gotas Vem Deixa eu ver Vamos tentar recuperar Essas Miserra Filha da mãe Deixa eu deitar aqui Cadê Ai, meu Deus do céu Eu vou morrer Se eu ficar desse jeito Ai, velho Eu vou morrer assim Vem Cadê 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 Meu Deus do céu Vem Cadê ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vem O sangramento Tá muito alto Vem E o local Que eu estou aqui Não é dos melhores Cadê 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 Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tô morto Meu filho Eu não posso É, galera É, galera Esse lugar aqui Não é dos mais fáceis não Bom, galera Meu sangramento Já voltou Já sumiu Os dilo Aparentemente Saíram dali Não quiseram vir Pra cima de mim Eu não sei se era Por causa do rex Ou não E o rex Me poupou Então Tivemos sorte Dessa vez A minha tela Vocês podem ver Que não recuperou tudo Acho que eu tô Tela 3 ou 2 Isso aqui Não sei o que que é Mas Vamos indo Eu não vou ficar No meio Desse tareco aqui Porque eu não sou muito fã De ficar Descer emboscado aqui É muito fácil Descer emboscado Nessa Nessa área aqui Então É interessante A gente vir aqui Pelos lados Embora eu vou ter que Arrumar comida E água Daqui a pouco, né Então vamos seguir Por aqui Vamos ver O pessoal costuma Fazer ninho Lá no final Então Não sei se eu vou Achar alguma coisa Aqui por enquanto Talvez alguém Escondido No meio do mato Alguma coisa do tipo Mas No princípio Não tem ninguém aqui Difícil alguém Fazer ninho Por aqui Mais fácil Fazer lá no fundo Que é Que é um local Que tem bastante defesa Deixa eu ver aqui Vamos descer por aqui E vamos seguir Caminhando até lá Vamos ver É galera Acho que não tem Ninguém ali Viu Vou Vim aqui Pra me ajudar Pra pegar comida Tá Que misera Nossa senhora O Giga O Giga Sub É tão demorado Pra nós Opa Isso é Maia É Maia É Maia o Trike Deixa eu ver Opa Tem alguma coisa Ali no meio do mato É Mas já me viram Já me viram Tô muito exposto Aqui Vem Será que eu vou Pra cima deles Eu não sei Se eu consigo Matar um Maia Ainda mais Nessa situação Ainda mais Quando tem dois Isso facilita Um pouco a vida Não sei se ele Não vai dar Muito dano Em mim Nós já estão Ameaçando Vou mandar uns Ameaça também Que eu acho que Eu vou tentar Caçar um Se eu conseguir Pegar um É interessante Vamos ver Eu acho que Eles tem Linha ali Será que tem Filhotinho E veio 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 Não consegui Acertar Nenhuma Mordida Veio Aí agora Acertei Aí consegui Se eu conseguir Grudar Num Vamos 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 Aí consegui Meu Deus do céu Tá muito dano Se eu levar Se eu levar Uma Mordida Cabeçada Essa aqui Deu ruim Agora Estou arriscando Muito Não Faleci Esqueci Que tinha Outro É galera Infelizmente Acabei falecendo Com o Giganotossauro Fazer o que O Maiassauro Não ia Deixar o outro Apanhar Sem Reagir Também Foi até Uma inocência Minha Achar que Ele não Ia atacar Mas Tudo bem Bom galera Eu vou Terminando Esse vídeo Por aqui Se vocês Gostaram Deixem O like Compartilha Se quiserem Mais vídeos Como esse É só Deixar Nos comentários Muito obrigado Todo mundo Até a próxima E tchau